Os jogadores do sub-20 do 13 entraram em campo de mãos dadas com as crianças assistidas pela ONG Legião da Boa Vontade e buscavam confirmar diante do esporte a vantagem conseguida lá em Patos na semana passada. E essa vantagem aumentou logo no início. Depois do escanteio, o zagueirão Paulo aproveitou e fez 1x0 o galo da Borborema e 3x1 no placar agregado. Aos 33 minutos, o galo teria a chance de colocar um pé e meio nas quartas de finais. Wesley Cauã foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou o penal. Marquinhos cobrou com categoria. Bola para um lado, o goleiro para o outro. 2x0 o galo para a festa da criançada da LBV. Mas se engana quem achou que o esporte desistiu, viu? Nada disso. Aos 41, o Inhã cobrou falta. A bola ainda beijou a trave no rebote e Hericles manteve viva as esperanças patoenses. 2x1. E olha só, ainda no final do primeiro tempo, a trave evitou o empate do Alvi Rubro. No segundo tempo, o galo seguia criando algumas chances. Nessa falta, por pouco, o Paulo não fez o terceiro. Depois de ela bater na barreira e no travessão. E terminou assim no amigão. Galo, classificado para as quartas de final do Campeonato Paraibano Sub-22. Esporte de patos que se despede da competição 1. Hoje foi mais um jogo de raça mesmo, de entrega. Acho que, tecnicamente, a gente não apresentou uma performance considerada para o que a gente já vem trabalhando. Mas todos nós temos consciência disso. Porém, a gente não pode apagar um brilho de estar em umas quartas de final. Desde já parabeniza a equipe do esporte, que não vendeu fácil o jogo. Mas agora é trabalhar, pensar nas quartas de final. Agora se afunila cada vez mais. As equipes cada vez mais com qualidade se enfrentando. Guardar, ver o sorteio, ver qual vai ser o adversário. E já vamos começar a trabalhar em cima para, se Deus quiser, dar mais um salto na competição. Jogamos de igual para igual com a equipe do 13. Uma equipe qualificada, bem treinada. E jogamos de igual para igual. E o resultado justo era o empate. Mas, enfim, nossa equipe está de parabéns pela entrega, pelo comprometimento. Agora é voltar para Patos em paz e trabalhar, que tem mais coisa por aí.